Menina eu te fiz essa canção, pois sempre que eu te vejo acelera o coração Me bate um desejo de pegar na tua mão e te conhecer Eu sei que pode parecer loucura, até meio cara dura Vira assim na aventura e te falar da fumozura Que o teu sorriso traz e que mesmo sem ouvir tua voz Eu penso em nós, você faz raiar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor, pequena flor Você faz raiar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor, pequena flor Ela não é tão alta, mas pra mim é perfeito Quando vem me beijar ela fica na ponta do pé Mesmo com cara de brava, vou fazendo careta Minha baixinha é perfeita, te amo menina, mulher Já comprei até buquinha de flores, vou fazer declaração de amor Por você faço mil serenatas, se quiser amanhã a gente casa Já tem duas passagens compradas Milha velha e panemo pra caudas Tô esperando você decidir Um final de semana pra gente curtir O outro lugar e deixa o povo falar O povo fala de nós Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Pode entrar Você também tem que eu sei Aquela pessoa Não adianta negar Que tem passe livre Carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é É Sabe bem que eu vi Quando você olhou pra mim Assim Jeito solto de sorrir Em um minuto já te vi Que ir Te falar não vai dar Pra ficar assim sem dizer nada Nada, nada Tão longe e tendo que Ficar sem dizer nada Eu sei Talvez você já cedou demais Mas você tem tudo Que eu gosto um pouco mais Vai parecer que eu sou louco Pra mim tanto faz Mas você tem tudo Que eu gosto um pouco mais Acorda e fica mais um pouco Acorda e fica mais um pouco Lá fora o dia começa cedo E nós não temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento Eu nunca me arrependo De perder esse tempo com você Acorda e fica mais um pouco Você sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se entender Pra que Complicar assim Não tem nada de errado Pode confiar em mim Então Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Olha pra mim Com esse jeito Jeito de quem olha e quer amar Descobre em mim O teu segredo E faz de conta que é cedo pra não me deixar Deu um nó em nós dois Foi tão bonita a maneira que me olhou Sorri pro teu sorriso quando me cantou Fazer saber o que querer quando estou com você Quando estou com você Ei, 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 ei Pra mim cê é mais top que a garota de Ipanema Meu ponto de partida, minha linha de chegada No meu quebra-cabeça era a peça que faltava É que não tem eu sem você E não tem você sem mim Junta sua mão na minha E faz um coraçãozinho É que não tem eu sem você E não tem você sem mim Junta sua mão na minha E faz um coraçãozinho Eu tô com pressa, vontade louca Tô decidido a beijar sua boca Desejo desses, tá pra nascer Eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão É assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto O não eu já tenho, sim eu conquisto É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje Diz que vai dormir comigo hoje Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo meu Tantos olhares me olhando Tantos sorrisos por aí Você querendo meu Tantos olhares me olhando E eu querendo seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu? O nosso som é parecido Será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo até combino Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito E agora o deste inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Beijo a flor Que toca o terror E me refresca o cheiro dela Meu senhor Isso não é amor É apenas tesão quem dera Combinou Peguei meu violão E fiz essa canção pra ela Se eu mandar Se eu mandar o CD pra ela escutar Será que ela ouve essa? Primeiro é que eu olhei nos olhos E não na bunda Plantei a semente pra ver se a terra fecunda Eu percebi sua mensagem é profunda Vou cauteloso senão o navio afunda Eu vou navegando até ver se a terra segura A determinação não se bebe nem se fuma Trocar de beijos não significa mais coisa nenhuma E é você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar tô sem arremessa Demora que eu tô com pressa Rebeca Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha Na manhã que mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Antes de dizer sim Eu já espalho Que tô namorando e que amanhã já caso Se embora o que é Então para de pensar Fui correndo pra cá Sem ter hora pra voltar, voltar, voltar Tô fazendo mais de meus planos Já tô pensando em tudo Eu já tô gritando para o mundo Que vai casar comigo Que vamos ter dois filhos Morando na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Me promete que você nunca vai me deixar Que eu prometo que eu prometo Que eu prometo que pra sempre vou te amar Eu guardei o que há de bom em mim Só pra te dar Se você jurar Se você jurar Jura, juradinho Nós dois melhor não há Jura, juradinho Depois é só deixar o ar Jura, juradinho Nós dois é pra ficar Jura, 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 jura Jura, jura, jura Jura, juradinho Nós dois melhor não há Jura, juradinho Depois é só deixar o ar Jura, juradinho Depois é só deixar o ar Jura, juradinho Nós dois é pra ficar Jura, 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 jura Jura, jura Até agora não entendi direito o que rolou Foi cada um pra um lado, acabou Pior que eu sinto falta Do beijo Eu sinto sua falta, amor Pior que eu sinto falta Do cheiro, seus olhos, do seu jeito Do calor Pior que eu sinto falta Do beijo Eu sinto sua falta, amor Pior que eu sinto falta Do cheiro, seus olhos, do seu jeito Do calor Saiba você Eu te quero Com teu jeito Seus defeitos E um pouquinho mais Eu quero ter você aqui Agora O que você vai fazer É feliz Eu quero ter você aqui Agora O que você vai fazer É feliz E pode escrever A gente vai fazer História na história Dos casais perfeitos E vamos inspirar Pessoas por aí Sorriso é pra se dividir Sorriso é pra se dividir E o mundo não se preparou Mas quando a gente se encontrou Foi big bang nós dois Explode amor Somos a origem de tudo Contagem ouve O nosso amor virou Oitava maravilha do mundo Foi big bang nós dois Explode amor Somos a origem de tudo Contagem ouve O nosso amor virou Oitava maravilha do mundo Música 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 Obrigado.